Quando você passou esses vídeos da minha trajetória aqui no programa, há pouco minha mãe, minha querida mãe, apareceu ali. E eu me lembro, mamãe é uma professora primária aposentada, e eu me lembro do que ela sempre dizia, se você chegava em casa e dizia fiquei sabendo que... Ela fala, ficou como? Você viu? Não. Então não estica esse assunto. Só fale aquilo que você viu e que presenciou. Eu vi. Não há... Estou falando que o camarada lá do cento e tanto ficou rico. Ficou por quê? Tem um carro novo e só por isso ele está rico. Não seja ignorante. Então, eu cresci ouvindo isso da minha querida mãe, que apareceu há pouco aí. O que sempre me moveu na vida é o ideal da educação. E eu sempre achei que não havia nada melhor, porque eu aprendi assim, do que a democracia. Não inventem outra coisa. A democracia pode ser difícil, mas sem ela é pior. Então, a democracia é tudo que nós precisamos. É o sonho que eu tenho. E há um sonho recorrente em mim, que é de ver a criança ocupada. A criança entrando às sete, sete e meia da manhã e saindo às quatro da tarde. Esse é um sonho que eu já falei até no teu programa, vou me repetir, não faz mal. De sete e meia às sete da manhã, o papai e a mamãe têm que trabalhar. Essa é a realidade do dia a dia. Mas essa criança ocupada com literatura, com esporte, com artes e, claro, com as matérias acadêmicas que ela tem que aprender. Esse é o meu sonho. É o que eu luto. E temos aí um governo que nós temos que saber que, democraticamente, foi eleito. Então, vamos dar tempo a eles para que entendam essas mensagens de educação, de saúde. Eu quero um país melhor. Até porque não vai dar para consertar em dois dias mesmo, né? Não se conserta nem em um ano. Então, eu quero um país melhor. Eu quero um país onde, se somos democratas, temos que respeitar, em primeiro lugar, o voto. Em segundo lugar, cobrar quando de direito. E o melhor lugar para cobrar é nas urnas.